Primeiro, parabenizar o grupo FRG, a pessoa do CEO, o Thiago Fraga, muito bem organizado, a gente percebe os detalhes do evento. Foi o primeiro dia, a contribuição hoje foi ministrada pelo nosso engenheiro Thiago, bom Giovanni, e discorreu sobre as fixações, as responsabilidades, as consequências do emprego da mesma em situações de exigência, de risco. E amanhã, na quinta-feira, nós vamos escorrer também um pouco, falando sobre as nossas empresas, especialmente sobre a Inoxpar, a nossa história desses 37 anos, e também da Bellesystem, que faz o trabalho de beneficiamento e construção de produtos com aquelas empresas que buscam ter uma marca e ter uma retaguarda fabril. E, principalmente, falar sobre o terceiro setor. Aliás, eu quero aproveitar o ensejo e registrar também a tua contribuição, Ricardo, e a frente da Solar TV, com essa grande ideia que agora se tornou realidade, construído, materializado, com o quilowatt do bem, com o qual pudemos somar as ações que a Inoxpar, na minha pessoa, vem realizando há mais de duas décadas, que é o projeto Iluminando Famílias, agora adicionado junto ao quilowatt do bem. Eu acho que esse seria o tema que mais me toca. É lógico que a gente está em busca de fazer os negócios para as nossas companhias e empresas, mas eu acho que o maior evento é o ser humano, é a instituição família, e quando você fala em ter energia limpa, sustentável, e que é oriundo do Sol, principalmente, a fotovoltaica, a gente para um pouco para pensar a construção desse universo, desse planeta. Então, é maravilhoso saber que tem um Criador magnífico, que tem tudo isso que foi entregue a todos nós. Então, não existe coisa melhor de você poder contemplar com a sua colaboração, a contribuição ao meio ambiente e, principalmente, a todos os seres vivos, seja ele vegetal, mineral, animal e ominal, que somos nós. Porque a vida está em todo lugar. E de que vale você, de repente, angariar um fundo enorme de importâncias materiais financeiras se você não conseguir se desenvolver como uma boa pessoa? E isso atribua as ações. Por quê? Nós temos alguns estágios na vida. O primeiro eu digo sempre que é o pensar. Se você pensa em fazer alguma coisa boa, continue, já é uma grande coisa. Porque tem pessoas que não querem nem falar do assunto. De repente, eu estou falando agora para você, você fala, mas nós vamos falar de energia solar? Nós vamos falar. De todas as energias e de fontes limpas, sustentáveis. E essa energia é a energia de ação do ser humano. Nas nossas ações. Que nós podemos fazer muito, mas muito. E esse trabalho, o Quilovat do Bem, eu quero até que o Ricardo fale o endereço para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, visitar a página e conhecer já as ações que nós estamos realizando em conjunto com todas as empresas. Aproveito aqui o momento para agradecer a vocês, pessoas jurídicas, pessoas físicas, que tiveram a empatia, a percepção de fazer alguma coisa. Que já saiu do estágio de pensar. Já começou a agir, a fazer. Às vezes a gente não sente na plenitude tudo isso. Mas já está fazendo. A hora que você menos esperar, você vai ter uma sensação muito boa. E perceber que quem ganha com isso é você que está doando. É lógico que aquele que recebe também está ganhando. Mas quem doa e faz, ganha muito mais. Então, a gente veio falar um pouco, sabe, Ricardo? Desse bem-estar, desse estágio da vida, né? Eu vou fazer 57 anos e a Inox Parra existe há 37. Eu abri a Inox Parra com 19 anos. Vai aqui meu abraço para o Luiz, meu sócio e fundador. Depois, a chegada do Roberto em 88 e 92 o Carlos. E lá, sim, se formou em Inox Parra. E a Bella System, não poderia deixar de registrar aqui, a figura do Edson, que é o meu irmão, que é a força motora da Bella System, né? e que compôs essa força aí comigo e com o Luiz também. Para auxiliar você, meu amigo, que precisa desenvolver o seu projeto. Então, queria registrar aqui que o DNA das nossas empresas é a parte humana. Se não tiver isso, dificilmente vai dar certo os negócios com a gente. eu procuro sempre sentir, compatibilizar, interagir com os nossos clientes que passam a ser amigos. Esse quinhão da parte humana. Pode ter certeza que tudo que você fizer, a chance de dar certo é muito grande. Porque eu acredito no Criador e a bênção dele sobre as coisas que você faz certas e boas. Eu acho que é isso. Esse décimo encontro aqui, a gente sempre procura deixar essa semente. A semente do bem para que germine nesse segmento maravilhoso que cresce a cada dia, né? Estamos aí com cinco, seis anos no nosso país. Tem muito o que crescer e desenvolver. Eu quero contribuir muito, mas muito. Levar luz, energia limpa, sustentável a tudo e a todos e principalmente ao ser humano. A você, meu amigo, eu conto com você. Venha nos conhecer, conheça o Kilowatt do Bem, faça a sua participação do jeito que você quiser. Se não for possível, não tem problema, mas tome conhecimento, tá? que junto com o projeto Iluminando Famílias, nós vamos fazer muito, bastante. O Brasil é muito bom, gente. Esse país é abençoado. Aproveito para dizer o seguinte, a 5829 está aí, nós caminhamos junto. Vai aqui o meu abraço para a Lúcia da BGD, essa guerreira que provocou esse encontro em Brasília, que foi um sucesso. Se preciso for, vamos novamente, tá? E temos que conseguir essa aprovação. Se você não conhece, procure saber. a 5829 é o futuro presente desse segmento, tá? Contribua, faça a sua parte, divulgue, peça ajuda do seu representante público, não importa que ele esteja na vereância, mas que chegue no deputado, que chegue no partido, para que eles tenham consciência para dar o voto a favor da 5829. Estamos à beira de um colapso de energia, gente. É uma coisa inaceitável nós não termos mais fomento para esse tipo de energia, que é a energia limpa e sustentável, fotovoltaica, energia solar. Que seja abençoado. Obrigado.